Os assaltantes usaram a Estrada da Alegria como rota de fuga A perseguição policial terminou nessa curva, onde o motorista perdeu o controle e capotou o veículo Era por volta de meia-noite, moradores se assustaram com o barulho Era tiro grande, tiro pequeno, mais ou menos cerca de uns 10 tiros Nós estávamos todos assombrados, temos um dado, correu com medo, botemos dentro de água No capotamento, um dos ocupantes chegou a sacar do carro, mas nenhum deles teve mais que ferimentos leves Dois menores e um maior foram detidos, um quarto suspeito conseguiu escapar Dentro do veículo foram encontrados um televisor, celulares e dinheiro Tomados das vítimas num assalto a uma lanchonete na região do Dirceu Quando os indivíduos se depararam com a barreira feita lá na entrada do Parque Sul Eles perderam o controle do carro, capotaram, eram quatro Antes de chegarem até esse local, um deles desceu do carro, eles mesmo declaram isso Um dos quatro E lá no local estavam os três, um deles inclusive foi lançado para fora do veículo Dois revólveres estavam em poder dos assaltantes e foram apreendidos Os suspeitos foram levados à central de flagrantes Os menores terminaram autuados por ato infracional correspondente ao crime de roubo Um deles, de iniciais AS, acumula cinco passagens pela central do ano passado para cá Por roubo, receptação, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio O maior, Lucas de Freitas Carvalho, foi autuado por roubo e corrupção de menores Ele era o motorista e disse que o carro pertence ao pai O veículo não foi apreendido Fazer a avaliação de como esses jovens também pegaram esse carro lá do pai Isso aí são o que eles declaram A investigação da Polícia Civil é que vai realmente chegar nas conclusões